Galera, eu já fiz um vídeo mostrando o meu AP lá no YouTube, mas eu vou dar um panorama aqui pra vocês verem. Esse aqui é o nosso AP, galera. Então, aqui a gente tem a lavanderia, temos a cozinha aqui. Como não tinha espaço pra sala de jantar, a gente fez um balcão maior aqui que serve como mesa já, né? Tem o sofá aqui que aumenta pra gente assistir um filminho. Ali dois pufos que se transformam em banco também quando vem mais gente. Aqui a nossa varanda é o espaço onde eu trabalho o dia inteiro. Aqui que eu fico com a bunda sentado o dia inteiro, editando os vídeos. Ali é o gato que parece que tá morto, mas não tá. A biblioteca, tá? Aí aqui a gente tem dois quartos, tem esse banheiro que é pra todo mundo. E aqui a suíte, né? Então aqui a nossa cama e o banheiro da suíte. É um apartamento pequeno, né? 55 metros quadrados. Aqui a gente tem o armarozinho. Aqui o banheiro do meio. E aqui o outro quarto, galera. São dois quartos aqui, né? Então esse aqui é onde a minha esposa fica trabalhando. E aqui é a parede onde eu gravo meus vídeos. Fim da minha casa!